Bom dia, eu tô botando aqui no grupo, porque isso aí aconteceu ontem na casa da minha irmã, ela, um molho de tomate, quando ela botou na panela, apareceu esse couro de rato. A marca Bonari. Vocês observam quando for pros mercados comprar, porque isso aconteceu esse tempo atrás fora daqui da Bahia, e agora aconteceu na casa da minha irmã, aqui em Birataya.